O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos? Ou a ideia de que em todo este imenso universo, nós estamos sozinhos? Moradores relatam um suposto pouso de um ovni em Itapiúna. Ufólogos colhem materiais e informações em local de fenômeno misterioso registrado em Itapiúna. Quareira em vegetação intriga moradores e atrai curiosos à fazenda no Ceará, coisa de outro mundo. Investigação sobrenatural No dia 13 de junho de 2019, por volta das 23 horas, moradores relatam ter visto uma enorme bola de luz azul. Isso ocorreu na cidade de Itapiúna, na localidade Bico de Arara. No dia seguinte, após o avistamento, dois agricultores que levavam o gado para pastar, encontraram na plantação uma grande marca que chocou toda a cidade. Eu fui fechar ali o portão da casa. Quando eu cheguei aqui no Alpende, eu vi um claro como que fosse um relâmpago muito forte, que clareou o chão todinho. Quando eu olhei para o céu, pensando que era um relâmpago, eu vi lá, mais ou menos, onde essa espacavira, um azul. Uma luz azul, mas muito forte. E ela foi rápida. Não demorou muito tempo, não. Assim que eu vi, ela sumiu. Tudo bem. Eu fiquei observando se ela ia acender de novo, aí não vi mais nada. Aí abriu a porta para me ver o que era aquilo. Assim que eu abri, vi aquele clarão muito forte. Aí eu, com medo, fechei logo a porta. Quando eu vi, eu fiquei, foi assim, sei lá, bestalhado, sei como. Porque eu não tive nem noção que fosse alguma coisa. Aí chamei o meu cunhado, que estava ao meu lado deitado, né? Ele veio e saímos fora. Aí estava tudo claro, não tinha estrela, não tinha, não ia chover nem nada, né? No outro dia de manhã, foi que eu lembrei da luz, dessa luz azul muito forte, e o meu gado estava lá na capoeira. Eu tenho umas vaquinhas, come lá no cercado. Eu fui e disse para ele, e esse rapaz caiu, deve ter caído, é um helicóptero ali pela lagoa, porque foi um clarão. Eu vi um clarão muito forte na lagoa. Perguntou se eu tinha visto. Eu digo, não, eu vi um clarão como se fosse um relâmpago, agora muito forte, azul. Aí eu lembrei, podia ter sido um helicóptero, uma coisa que baixou. Foi alagado, quando cheguei lá, eu encontrei lá, a vegetação lá, a pacavira, toda amassada, toda igual. Bonito demais. Aí eu percebi uma coisa, que coisa aqui da terra não fez aquilo não, porque não deixou nem entrada e nem saída. Do jeito que ele veio do céu, voltou para o céu. Foi só isso. Aí eu fiquei pensando que era um ser de outro planeta, e é uma coisa ouva ali. Mas quando eu cheguei lá, que fosse assim, um helicóptero tinha se caído, tinha se pousado e levantado, pelo mesmo canto. Porque não tem entrada para a gente chegar até o local, né? Eu sou Marcelino Martins, do site A Voz do Bem de Itapiúna. No dia 14, a gente recebeu o relato do Bruno. Ele dizia que existia um suposto pouso de uma aeronave, ou algum objeto esquisito, não identificado, na vegetação, na fazenda Bico da Arara, em Itapiúna, que é uma localidade do município. Foi no dia 13 que aconteceu isso, por volta das 23 horas. Após isso, a gente recebeu as fotos dele, e também vídeo. A gente recebeu o relato de várias pessoas confirmando a mesma coisa, e após o terceiro relato, a gente resolveu publicar a matéria. Foi exatamente aqui que o senhor viu a bola azul descer, não foi? Foi. E quando o senhor chegou aqui, né, quando o senhor se deparou com essa mentidão, mostra isso, Danilo, o tamanho do espaço que a bola azul deixou. Eu fiquei surpreso com aquilo, sem explicação, né? Eu nunca tinha visto algo parecido, nem com azul, e nem com isso aqui. Eu moro há 59 anos aqui, que eu nasci e me criei, todos os anos tem esse partido de Patavira aqui, todos os anos ela sai, ela nasce e sai. Nunca aconteceu algo nem parecido. Aí eu fiquei surpreso com isso aqui. E o que fez isso aqui, ele veio voando e voltou voando, porque essa brecha aqui foi oscuriosa, olhando, que fizeram, mas estava todo fechadinho. Do jeito que você está vendo aqui, aqui era todo fechado, esse buraco aqui era do mesmo jeito daqui. O que o senhor Francisco está querendo dizer é que quando ele chegou aqui, essa parte aqui não estava abaixada. Essa entrada não tinha. Não tinha, era para aqui e para ali. Todo fechado. Todo fechado aqui, ó. Está aqui, do jeito que vem ali. Como tem essa parte aqui? Tipo assim, um paredão, ó. É, fechando aqui. Fechando aqui. Isso aqui foi oscuriosos, de entrar até ali e voltar, né? Ou seja, veio gente de outra cidade, de todo canto. Veio, veio. Veio reporte, de chavar. Tirar foto, analisar, né? Uma dedução lógica de comparação que eu faço em relação ao evento e as naves que operam na nossa terra, fabricada pelo ser humano, ou seja, um helicóptero, é a seguinte. Os helicópteros que eu opero aqui no estado do Ceará, eles possuem peso de aproximadamente de 3 toneladas até 4 toneladas. E certeza absoluta, eu digo assim, como piloto, que já fiz muito esse tipo de manobra, voo pairado em aquele tipo de vegetação e outras vegetações de menor porte, de menor tamanho, e nós não temos aqui operando no estado do Ceará nenhum helicóptero com capacidade de fazer aquele tipo de dano com aquelas plantas. só temos, na região sudeste do estado, na região sul, são helicópteros de grande porte com peso de mais de 10 toneladas. Porque o colchão de ar que faz os rotores dos helicópteros que operam aqui, no nosso estado, eles não têm condições de fazer aquele dano naquele tipo de planta, que é a pacavira. Isso aconteceu no dia 13, na noite do dia 13. No dia 14, quando ele veio aqui e veio exatamente o que realmente tinha acontecido aqui, quando ele estava caminhando no pasto, atrás das vacas, quando foi no outro dia, o senhor começou a sentir dores nas pernas, não foi? Foi. À noite eu só falo quando eu dormi. Dói daqui do joelho, as pernas tudo. As mãos. Isso nunca tinha acontecido com o senhor? Não, 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 o senhor sabia. Foi só, eu acredito que foi porque eu entrei. Assim que eu cheguei, eu fiquei curioso e dei uma andada aqui dentro, olhando o que tinha aqui dentro. O senhor foi o primeiro a chegar aqui até o local, né? Foi, foi, foi. Mas desse dia pra cá, 10 de sexta-feira, que eu estou sentindo uma dor nas pernas muito grande, a noite dói demais, os braços e um cansaço. As mãos, os dedos, eu estou sentindo que não tenho mais aquela força que eu tinha. Só isso, eu estou meio estranho. Uma coisa interessante, observada lá no local do fenômeno, foi sobre a emissão de radiações. Nos materiais analisados, eu levei para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é o distrito de Fortaleza, foi observado que as amostras coletadas, elas não apresentavam emissão de radiações. O que é que significa isso? Que a possível nave, ela não deixou cair nada do seu interior que pudesse emitir, porque a radiação, ela só consegue detectar, conseguimos detectar radiação se existir um agente emissor. Mas geralmente o que ocorre, as naves, quando estão com seus motores em funcionamento, ela fica com sua estrutura luminosa, e essa luminosidade, quando muito próxima delas, elas emitem um campo de radiação muito grande, que, inclusive, pode ser prejudicial a um ser humano. Outro fator também observado, foi que o seu branco, na hora em que ele avistou este clarão, e segundo ele, ele tinha o tamanho de um caminhão, mas o local lá, realmente foi constatado que tem 20 metros de largura por 50 de comprimento. Ele disse que esse clarão, ele ficou por 2, 3 segundos. Aí, o que é que a gente pode deduzir? Ele não viu nenhum objeto chegando, e não viu nenhum objeto saindo. Ele viu aquele clarão, e só viu quando ele apagou-se. E o que é que a gente deduz? Deduz o quê? Às vezes, as naves, devido ao seu deslocamento em alta velocidade, a gente tem uma percepção de que ela, você não vê o rastro dela. Mas, como estava de noite, tudo indica que ela se apagou, porque ela deve ter entrado em algum tipo de portal para fazer o seu deslocamento de uma dimensão para a outra, que também ocorre esse tipo de fenômeno. Estamos exatamente onde o seu Francisco, mais conhecido como o Branco, visualizou a aparição do suposto OVNI. Em 2018, foram mais de 740 registros de aparições de OVNI em todo o território brasileiro. Mas, exatamente o que são os OVNIs? E o porquê eles estão aparecendo com mais frequência? Será que iremos ter contato com eles? E a maior pergunta de todas, vocês acreditam que existe vida em outro planeta? Será que é possível existir vida inteligente em outros planetas? A ciência, dentro de suas limitações, já catalogou dezenas de planetas com algumas características semelhantes ao planeta Terra, com condições favoráveis de existir vida. Matematicamente, é mais provável que exista, já que o universo é infinito. E se tudo está em evolução, não é absurdo afirmar que o nosso planeta Terra não é, e nunca será, o primeiro ou único planeta a ser habitável. Se a gente for observar a história da humanidade, iremos perceber que não é de agora que esses fenômenos vêm ocorrendo. Há milhares de relatos de avistamentos no mundo todo. E, na minha opinião, são várias raças de seres extraterrestres que visitam o nosso planeta. A Força Aérea Brasileira, a FAB, guardam relatos, áudios, vídeos e fotos feitos por civis e militares de OVNIs, que são os objetos voadores não identificados. Mas isso não quer dizer que são naves espaciais ou seres de outros planetas. É apenas objetos vistos do céu que não puderam ter sua origem identificada imediatamente. Esses seres estão muito à nossa frente em relação à inteligência e tecnologia. Eles devem dominar o plasma, que é o quarto estado físico da matéria, e também outras tecnologias que ainda nem imaginamos. Trabalham com missões geológicas de coleta de materiais do solo, cristais, minerais, com missões biológicas de coletar seres vivos, como plantas, como bactérias. E também a missão de fazer mesmo abdução com seres humanos, para a coleta de material genético e também de estudar o psique das pessoas, o comportamento humano. E são relatos que a gente pega através também de hipnose com pessoas que foram abduzidas. E, geralmente, a bordo de naves, eles passam também informações para essas pessoas qual o objetivo que eles fazem nessa abdução. Se vamos ter contato, eu não sei, mas estamos aqui para investigar, para ter alguma resposta sobre esse fenômeno. E estamos aqui para isso. Esse local é um local muito grande. A gente teve que instalar os nossos equipamentos. Inclusive, a gente instalou três câmeras de visão noturna, além da câmera de mão que estaremos utilizando constantemente. O mais importante são aquelas lâmpadas, que elas estão em um formato em elipse e elas estarão alternando, com o intuito de chamar a atenção dele através de um código binário. Pois acreditamos que a matemática é uma linguagem universal. E o número qual a gente irá transmitir é o número de ouro. O número de ouro é um número que representa a perfeição na natureza. Ele foi estudado e muito utilizado na Antiguidade, desde as pirâmides do Antigo Egito até o Parthenon, na Grécia. A equipe do Investigação Sobrenatural codificou o número de ouro para o código binário. O objetivo desse experimento é mandar sinais luminosos para o universo de uma forma ordenada e codificada. Se houver seres extraterrestres próximos ao local, poderão responder a esta mensagem através de feixes de luz, som ou até mesmo aproximarem-se com suas naves. Como sabemos, esses seres dominam a tecnologia há bastante tempo. E com certeza devem conhecer o código binário, que na verdade é a linguagem das máquinas. Então, a gente vai emitir sinais luminosos para o universo e a gente vai tentar entrar em comunicação com eles. Então, a gente vai utilizar um parabólico, a gente vai tentar captar as mensagens e vai decodificar através do computador. Então, gente, buscar contato com seres de outros planetas é algo inacreditável. Vocês podem ver que constantemente os meninos que estão trabalhando, a gente está trabalhando. Eu e a Tamid constantemente a gente está olhando para o céu para ver se a gente consegue visualizar algo. Conseguiu captar alguma coisa? Cara, eu consigo alguns ruídos, uns sons estranhos, mas eu não posso afirmar nada. Isso aqui é um pouco cansativo, porque é muito repetitivo, mas com certeza está chamando bastante atenção a quem está no espaço. Outra coisa que a gente descobriu é que no dia 13, que foi o dia do acontecido, a operadora de celular daqui saiu do ar. Já faz uma semana e até agora os moradores ainda estão sem sinal, não é, Danilo? Isso. Inclusive, a gente falou com os moradores locais e eles ligaram para lá, para a operadora, e ela não mostrou nenhuma posição, entendeu, sobre isso. Então, isso deixou a gente bastante instigado, a gente ficou muito curioso pelo fato que aconteceu. Seria muita coincidência, no mesmo dia. É, bastante coincidência acontecer logo, no mesmo dia. Uma das coisas que chamou bastante atenção da equipe foi o morador, o Sr. Francisco, que ele é conhecido como o Sr. Branco, ele nos relatou o seguinte, Vitor, quando essa bola azul apareceu durante a noite, eu fiquei assustado porque eu pensei que teria acontecido alguma coisa com os meus animais. Então, no outro dia, eu vim com as vacas para levar para o pasto e aproveitei e passei para essa região. Aí, quando eu me deparei com o buraco que tinha aqui nas Pacavira, eu decidi entrar. Aí, foi aí que eu comecei a me arrepiar, eu fiquei assustado e saí correndo para avisar o mais próximo que, no caso, seria o seu irmão. E o que é interessante é que ele nos relatou que, a partir desse dia no qual ele entrou aqui nas Pacavira, na água, ele perdeu a força das pernas e dos braços. Ele não sabe exatamente explicar, mas ele acredita que tem uma ligação com isso, o fato de ele não ter tanta força no qual ele tinha. Isso já faz uma semana, né? E ele não fala. Pessoal, é o seguinte, depois, quando eu entrei aqui, eu não tenho mais aquela força que eu tenho nas pernas e nem aquela força que eu tenho na mão. Eu acredito que foi a partir do momento que eu entrei naquela água porque aquilo foi coisa de outro mundo. Se a gente for analisar a história, não de agora que esses seres visitam o nosso planeta. A gente não sabe por qual motivo ele está aqui no nosso planeta Terra observando a gente. O fato é, se eles existem, por que eles estão aqui já que o universo é infinito, infinitamente grande? Não é, Danilo? Sim. Entendeu? Cada ufólogo tem seu método de pesquisa e todo tipo de pesquisa é válido. Entendeu? O nosso método é bastante interessante, bastante curioso. A gente não descarta a possibilidade de comunicação. Possivelmente, eles possam ter ouvido o nosso sinal, né? Isso. Porque, para quem não sabe ainda, muitas naves têm o poder de obter invisibilidade. Entendeu? Talvez eles não queiram de imediato se comunicar com a gente, porque eles têm outros objetivos e outros propósitos. Entendeu? Então, talvez eles até estejam aqui, mas não queiram aparecer. Na verdade, existem vários propósitos, porque a gente pode levantar teorias sobre o que é que eles querem aqui. Exatamente. Porque se a gente partir do princípio, se eles viajam centenas e até milhares de anos-luz, essa distância astronômica, imagina, esses seres viajam de uma distância imensa, imensurável para a gente e não querem um contato direto é muito estranho. Não é, Danilo? É, uma distância inimaginável, né? E sobre o que a gente estava falando sobre o propósito de eles virem até aqui, uma das que até os pesquisadores falam sobre isso, é que eles acreditam que eles vêm aqui nessa região pelo fato de essa região ser rica em minério, entendeu? Então, eles acreditam também que o combustível, o combustível deles, supostamente, são alimentados por esse minério. A região local, que é o Quixadal, que é uma região bastante conhecida aqui do Ceará, entendeu? Tanto é que nacionalmente é conhecida como a cidade dos UFOs, É bastante conhecida. Vários moradores locais já presenciaram vários fenômenos, entendeu? E não é de agora, já há bastante tempo mesmo. Então, aqui nessa região tem alguma coisa que atrai eles, né? De certa forma. de certa forma fala em Quixadal, mas na verdade é a área aqui, né? Que é Quixaramobim, Quixadal. É, que é bem próximo. São toda essa região aqui. Vejamos o porquê de esses avistamentos, dessas aparições de óvnis nos sertões do Ceará, principalmente no sertão central, conhecido como Área Q. As hipóteses levantadas são o seguinte, as pessoas são abduzidas nessas regiões porque lá a região favorece. Como assim? Existem muitos povoados naquela região, povoados isolados. Então, facilitam a abdução deles. Como assim? Eles fazem abduções das pessoas do interior porque dizem que as pessoas do interior têm o seu corpo físico e seu corpo mental mais puro em relação às pessoas das grandes metrópoles. E as pessoas não imaginam que a grande poluição das grandes metrópoles são as ondas eletromagnéticas emitidas por um grande número de antenas. No interior nós não temos esse número muito grande de antenas. E outra coisa, nós temos a poluição do meio ambiente, poluição de água, rios, poluição do ar. E as pessoas do interior têm mais essa vantagem. São pessoas que têm um corpo biológico mais puro. E o corpo mental também mais puro. Como assim? As pessoas interagem mais harmoniosamente entre as pessoas, entre os seus vizinhos. É o que não ocorre aqui nas grandes metrópoles. ou seja, há mais uma pureza do seu corpo mental e do seu corpo biológico em relação às pessoas que vivem nas grandes metrópoles. Dizem até que existe naquele local base subterrânea. Como é que a gente coleta esses dados? Às vezes fazendo regressão hipnótica nas pessoas vítimas de abduções que elas relatam que eles mesmos falam a origem dessas bases no sertão central. Já são quatro horas da manhã e estamos nas últimas expectativas de acontecer alguma coisa. Se for para acontecer alguma coisa tem que ser agora. Tem que ser agora mesmo. Gente, uma coisa que também a gente tem que relatar para vocês é que aqui não é uma plantação de banana e nem é uma plantação de milho não, viu pessoal? O OVNI ele desceu em um lago. Isso aqui é um lago. você pode ver a lama aqui isso aqui é um lago e o nome dessa planta aqui é a Pacavira né Vitor? É a Pacavira os meninos tiveram que entrar ali até quase a cintura para fazer toda essa instalação e realmente é isso a gente está muito ansioso né Danilo? Isso tem que acontecer tem que acontecer agora né cara estamos aqui na expectativa isso é verdade então aquela ansiedade a gente sempre está olhando para o céu inclusive eu já vi foi oito estrelas cadentes e você pode ver que a Tamir está ali Tamirce conseguiu ver alguma coisa? até agora só as estrelas cadentes eu acho que eu já vi umas quatro uma coloração azul passando a Tamir já viu quatro estrelas cadentes e a gente aqui tentando e com esperança de conseguir algum sinal de seres de outros planetas o pessoal já amanheceu passamos a noite tentando um contato analisamos todo o material e obtivemos apenas ruídos e alguns avistamentos de algumas estrelas cadentes já sabíamos que é raro acontecer um fenômeno uma comunicação direta com esses seres mas de qualquer forma é bastante válida essa experiência eu sei que esse vídeo será a poucos minutos comparado ao nosso trabalho ao nosso esforço que foi de dois dias e duas noites trabalhando aqui direto então pessoal peço humildemente que deixe seu like certo e se inscreva no canal e se inscreva no canal